Galera, boa tarde, estamos aí terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, 1h28 da tarde, começando a primeira parte da gravação desse vídeo. Certo, gente? Eu tô decepcionado aí com o pessoal da comunidade do YouTube, certo? Que enquanto eu tava aqui hoje, aqui trabalhando pra ver se eu trazia o negócio pra vocês, eu quase desisti, certo, gente? Eu só tô vendo notificação do YouTube, não sabe fazer vídeo, então não faz, meu aparelho tá em bootloop. Olha, gente, o que eu falei com vocês ontem à noite, entendeu? Quem não soubesse mexer, que nem tentaria fazer o jailbreak, que eu ia fazer esse vídeo hoje, que quem quisesse fazer isso junto comigo, né? Tá ferrando aparelho? Ferrou por conta própria? Pra que que tá mandando agora spam de porcaria pra mim aí no YouTube? Né, gente? Vocês tão achando que eu não tava dando notificação hoje não, cara? E eu tava bravo aqui no grupo aqui, mas gente de noite, um monte de gente tentando fazer ali, processo ali, vocês não sabem esperar, tá, gente? Vocês não sabem esperar por causa de quê? Sabe por que que tava dando problemas ontem aí nos aparelhos aí, gente? Pra muitas pessoas aí? Calma que eu vou mostrar o processo todo. Esse vídeo aqui vai ser grande, vai ter todo o processo de jailbreak, certo? Vai ser um vídeo complexo, certo, gente? E aí eu tenho que falar isso. Vocês, com Balena Etia e tanto com Rufus, estavam com a Iso corrompida. Hoje chegou o Pelerain, vou deixar todas as fontes na descrição, das páginas que o Pelerain soltou hoje, certo? Falando de um novo programa que a gente vai ter que fazer o nosso pendrive pra ele não corromper a Iso, que é o Ventoy. Tá, gente? Agora... E tem outra, gente. O Pelerain soltou um atalho a público, certo? Que alguns casos aí estavam conseguindo fazer jailbreak no aparelho, certo, gente? E o Pelerain, aplicativo do Pelerain, já não tá mais aqui. Vocês veem que o meu aparelho já não tem mais nada do jailbreak, certo? O que tem aqui do jailbreak é que não tá funcionando mais, ó. Entendeu? Olha só o Santander, ó. Certo? O que tem aqui do jailbreak é que eu botei, ó. Não tá mais, entendeu? O jailbreak saiu ali, ó. Ó, vou abrir cada pasta, vou arrastar pro lado aqui pra vocês verem, ó. Não tem, ó. Cadê o aplicativo do Pelerain? Não tá aqui, certo, gente, ó. Certo? Aqui, ó. Todas as pastas que tem eu tô arrastando, ó. Então, não tem mais Pelerain. Morreu, certo? Aqui não tem mais também o Substitute. Cadê o Cileo, certo? E o Dicas que tá aqui, ó. É o original da App Store, certo? Então, o meu aparelho, gente, não tem mais jailbreak. Tirei todos os vestígios. Limpei. Certo? Fiz uma limpeza completa. Tá padrão do iOS. Certo, gente? E o que que acontece, gente? O Ventoy, ele faz o seu pendrive bootável. Certo? E depois que vocês fizeram o pendrive bootável, é que vocês vão jogar ISO pra dentro do pendrive. Aí vocês podem jogar quantas ISO vocês quiserem. Eu vou parar a gravação aqui, eu vou lá gravar a tela do meu Windows agora pelo computador. Certo? E espero que vocês vejam cada detalhe desse vídeo, gente, que eu não vou mais falar detalhes mais aqui. Comandos, certo, gente? Ah, vou falar de uma vez, gente. Tem dois tipos de jailbreak. O rootless e o rootful. Certo? A equipe do Pelerain no fórum hoje, nos fóruns dela ali, certo? Nos links aí que eu vou deixar na descrição, já está falando. Aparelhos de 32GB ou 16GB, até fiquei admirado, porque eu achei que não existia mais iOS aparelho de 16GB. Certo? Com os iOS 15. Eu achava que era só 32GB pra cima. Eu achava que o meu era o menor de todos, mas parece que tem aparelho de 16GB até hoje. Então, segundo a equipe do Pelerain, aparelhos de 16GB e 32GB só vai ser compatível com a opção jailbreak rootless. Tá, gente? Guardem bem esse nome. Rootless. Quem pular o vídeo e tiver com aparelho de 32GB e 16GB e fizer o rootful, já vai ferrar o aparelho. Aí não é culpa minha. Certo? Eu não vou falar isso de novo. Certo, gente? Tá avisado. Certo? E quem for com o aparelho de acima de 32GB, ou seja, aqueles aparelhos de 64GB ou mais de memória no aparelho, vai poder escolher se vai querer o rootful, certo? Ou se vai querer o jailbreak rootless. Tá, gente? Aí tem a opção de escolher. Só que o rootful, como vocês vão ver no processo ali no computador, o meu, como só é compatível com o rootless, eu vou fazer o jailbreak do rootless. Mas fiquem tranquilos que eu vou falar pra vocês como que vocês vão selecionar pra fazer o rootful também. Mas já vou adiantar, certo? Que lá no processo, pra não envolver muito, não atrabalhar muito a cabeça de vocês, eu não vou dar muito detalhe. Eu já tô dando os detalhes aqui no início do vídeo. Certo? Pra depois não falar que eu não falo nada, né? Igual aí o próprio Tony Junior Tech falou no grupo dele ontem, que eu tava descendo a lenha nele aí, e falou que eu faço os vídeos tudo pela metade. Não. Eu não faço vídeo pela metade. Eu tenho vida pessoal própria, ele tem cinco computadores, ele mora nos Estados Unidos, ele tem computador pra ele gravar a tela na hora que ele quer. Eu dependo do tablet da minha tia, vocês sabem muito bem disso, e eu não sou rico como que nem ele. Agora, se ele quiser me apadrinhar, mandar aqui pra minha casa aqui um PC, que é bom o suficiente pra me fazer gravação de tela ao vivo pra vocês, eu aceito. Pode falar isso com ele aí, certo? Então eu dou, já que ele mandou a direta pra mim, eu mando outra pra ele também. Então, gente, é isso. Eu dependo, eu tenho vida pessoal, eu dependo da minha tia, e dependo também das atualidades do mundo GeoBreak. Vocês veem, o GeoBreak saiu ontem, o pessoal afobado, enfiando o Balena Etch, enfiando o Rufus, sendo que o Pelé Rain, hoje, veio a equipe do Pelé Rain falar pra usar o Ventoy, porque até o Balena Etch, que eles estavam recomendando, estava corrompendo a ISO bootável ali, do GeoBreak. Então, quer dizer, cara, o Pelé Rain ainda está atualizando páginas, hoje ainda. Então, o pessoal aí, tá aí, então já estou falando, certo, gente? E outra coisa, quem optar pela opção do GeoBreak, Full, Rootless, certo? Aliás, o Root Full, certo? Que é aquele GeoBreak que ocupa 15 GB de memória, de extras no aparelho de vocês, vai ocupar 15 GB de memória, certo? É aquele tipo de GeoBreak que já tem pro Linux Mint e Vanessa que estavam aqui no meu aparelho. Toda vez que vocês desligam o aparelho, certo, gente? O aparelho de vocês vai crachar em Recovery Mode e vocês vão ter que fazer o processo de novo ali, vocês vão ficar dependendo do computador e do pendrive bootável. Agora, quem optar pela opção Rootless, vocês podem reiniciar o aparelho na hora que vocês quiserem, que ele vai ligar normalmente, certo? Então, é bem mais fácil o Rootless e recomendo, certo? Agora, o Rootless precisa de um comando só no terminal, aliás, dois, um para tirar o Pelerun e outro para botar, certo? E para tirar o aparelho do Recovery Mode, é um comando simples, é uma palavra só, vocês vão ver lá, certo? E quem for do Root Full não precisa de comandos, só que o seu aparelho vai ficar 15 minutos em tela preta no modo Download, certo? e vai criar um sistema Root Fake no seu aparelho, certo? Um clone do seu Root File System que vai ocupar esses 15 GB e lembrando novamente que o Root Full, toda vez que vocês desligarem o aparelho, o aparelho vai ficar em modo Recovery naquela tela do cabo USB, certo? Para vocês conectarem o computador e refazerem o processo do GeoBreak ali que eu vou mostrar, certo? E outra coisa, gente, aparelhos de chip A11, certo? A equipe do Pelerin já falou, eu já falei no vídeo ontem, o pessoal pulou essa parte, certo? Quem for a A11, não importa se é no iOS 16 ou no iOS 15, gente, vai ter que formatar o aparelho, certo? Antes de fazer esse processo do GeoBreak, tem que fazer o processo do GeoBreak para funcionar, certo? Vai ter que formatar o aparelho e fazer o processo com o aparelho formatado antes de fazer as configurações ali dos ajustes da Apple, certo? Então, novamente falando, A11s vão ter que fazer formatação no aparelho se quiser fazer o GeoBreak com sucesso. Quem dos A11 fazer o processo e não formatar o aparelho, o aparelho vai estunar na tela de boot loop e não vai sair mais. Aí vai ter que botar o aparelho com iTunes e atualizar, te bufa para o iOS 16.3.1 que é o único iOS assinado pela Apple hoje. Ou então, quem saber fazer o processo lá do downgrade por 15.6 RC1 ainda está assinado pela Apple ainda, certo? Então, novamente falando, A11s vai ter que formatar o aparelho antes de fazer o processo. Formatar, certo? Como formata? Aplicativo ajustes, certo? Vocês vêm aqui na aba geral, certo? Vocês descem tudo aqui embaixo que vai ter que transferir ou redefinir o aparelho de vocês, certo? E aqui vocês vão vir aqui apagar conteúdo e ajustes. Vai ter que apagar, certo? Formatou o aparelho. Depois que formatou, não configura nada. Aí vocês vão lá e vão fazer o processo do jailbreak, certo? Os A11 aí. Já fiquem bem explícito isso, certo? Eu não vou me responder mais por gente que vai fazer coisa errada e vai ferrar aparelho, não. Certo? Para os A9, falaram que eram os mais difíceis do mundo? Não. É o caso do meu aparelho. Eu acho que até o mais fácil, entendeu? Faz jailbreak 2 minutos, certo? Complicado é para quem for fazer a versão full root, certo? Que vai aí, que estuda o aparelho em recovery mode e ainda ocupa 15 GB de memória no aparelho e fica 20 minutos o aparelho em tela preta ali durante o processo ali porque vai clonar o sistema root inteiro do aparelho. Então, já estou falando, certo? E como ficam os casos dos A10, cara? Os A10 também é a mesma coisa dos aparelhos A9, pode fazer o jailbreak rootless, certo? Os aparelhos que for de 32 GB para baixo ou quem for A10 com 64 GB para cima pode optar por fazer o full root, certo? Aí os A10 já não tem problema igual os A11 tem e nem os A9 tem, certo? Os A9 ali, certo? Só tem o rootless mesmo e é isso. Eu vou fazer o rootless aqui que é o único compatível com o meu aparelho, graças a Deus. Certo, gente? Então, o pessoal que está dentro do meu grupo viu o que eu fiz hoje, já botei o Pelerain, já reinstalei, já tirei, já reinstalei de novo para o povo ver ali que eu já estava ali e já aprendi a executar. Agora eu vou parar aqui e vamos continuar a gravação no Windows, certo? Que eu vou mostrar tudo de novo como faz o pendrive bootável pelo Ventoy, certo? Que é a ferramenta agora, como é que se fala? aconselhada pela equipe do Pelerain e a equipe do Pelerain liberou o atalho como eu estava falando, certo? Vou abrir os atalhos aqui, certo? Liberou esse atalho, vou deixar na descrição para vocês, certo? Que é o Open Pelerain Loader por causa de que tinha aparelhos que estavam fazendo gel break e o aplicativo do Pelerain estava no aparelho só que não aparecia na área de trabalho. Aí tem que ter o aplicativo Atalhos na App Store também instalado para poder baixar esse atalho feito pela equipe do Pelerain para poder abrir o aplicativo do Pelerain que se tiver com esse bug dele ficar como é que se fala? Ficar oculto no aparelho, certo gente? E depois do processo do gel break que ali o processo terminou e o seu aparelho já reiniciou vocês tem que esperar 30 segundos também para o aplicativo do Pelerain aparecer na tela de início do aparelho de vocês ele não aparece de imediato ainda tem esse detalhe certo gente? Tem que esperar 30 segundos aí o aparelho de vocês vai ficar meio crachando nesses 30 segundos vocês vão ver que o aparelho vai ficar meio lento e depois vocês vão ver que o aplicativo do Pelerain vai aparecer se passar 30 segundos ele não aparecer tem que executar esse atalho que o Pelerain liberou a público para vocês poderem abrir o aplicativo então quer dizer o Pelerain ainda está soltando notas hoje ainda está atualizando a sua ferramenta e o povo me mandando diretas o gel break não vai sair que eu não sei fazer vídeo não tem como eu fazer vídeo porque se até a equipe do Pelerain estava ainda disponibilizando ainda até essa manhã novidades para a galera certo gente então é isso comunidade tóxica certo agora vou parar aqui acho que já falei tudo que eu tinha que falar e vamos agora para o que interessa agora mostrando para vocês como faz o pendrive bootável no computador certo gente já volto aí bom gente agora a segunda parte aqui pelo computador certo eu vou deixar na descrição do vídeo certo a página oficial da equipe do Pelerain certo com o download do Ventoy certo ele vai vir em zip cadê ele aqui eita ferro deixa eu olhar aqui acho que eu deletei o zip não está nos downloads aqui do computador certo deixa eita porcaria meu mouse aqui eu desconectei do computador vou ligar ele rapidinho o cabo USB certo gente que eu vou precisar do mouse aqui aqui ó desconectei ele que eu estava com aqui o meu PC gente é duas portas só então uma porta é para o pendrive bootável certo e a outra para o meu aparelho o USB o mouse aqui o meu multilaser ficou sobrando aí eu tinha que desconectar ele e esqueci de botar no computador de novo certo mas estamos aí aí a gente segue o barco certo agora deixa eu ver se ele já conectou aqui agora já já apareceu a setinha do mouse certo gente então é o seguinte gente nos downloads aí certo que o pelivã soltou vocês vão ter aí um zip certo que vocês vão ter que fazer download que chama uma ferramenta chama ventoi certo deixa eu ver onde está a pasta downloads aqui agora ela aqui certo deixa eu abrir aqui para vocês verem certo vai ter um zip aí certo com esse arquivo ventoi aqui ó quer ver só vou mostrar para vocês aqui certo vão descer eu não estou com pressa de vídeo não certo quem quiser pular vídeo pule certo eu vou fazer vídeo completo tá aqui gente ó ventoi certo aqui ó 1.0.88 windows.zip certo isso aqui é para fazer o pendrive bootável e a ferramenta certo mais atualizada recomendada hoje pela equipe do pelivã ela nem está recomendando mais o balena etia tá gente é esse aqui que ela está recomendando ele vem zip vocês vão com o mouse direito aí e descompacta isso certo eu joguei a pasta dele na minha área de trabalho certo deixa eu ver onde está aqui a pasta do ventoi aqui aqui ó calma aí deixa eu ver aqui rapidinho aqui onde que está aqui ó ventoi tá aqui ó certo aqui ó ventoi tá aqui ó olha lá ventoi certo 1.080808 tá aqui certo ventoi essa que é a pasta descompactada certo gente aqui dentro vocês tem que ter muito cuidado certo tem um monte de xe aqui o que que a o pelivã está falando para a gente executar esse ventoi aqui dois disques certo ponto xe como administrador tá gente quem não executar como administrador já tomou no ferro porque se a equipe está falando que tem que ser como administrador gente então é administrador tá gente como que vocês faz clica no xe vai ficar selecionado assim vocês vão com o mouse direito em cima certo vocês vão com o mouse direito em cima deixa aparecer o menu que meu pc é meio leve certo vocês vão aqui ó executar como administrador pronto vai aparecer esse negócio na tela vocês vão clicar em sim certo gente tô fazendo tudo que a equipe do pelerain falou tá e tá aqui gente ventoi 2disc certo x86 não tem importância falou que mesmo sendo 86 ele funciona e aparelho de 64 bits certo gente e aqui tá vendo que device aqui ó o que vocês vão fazer vocês vão lá ó certo e vão espetar agora o pendrive bootável certo o pendrive vocês vão fazer o pendrive bootável aí no aparelho certo vocês vão entender o porquê que esse ventoi é muito bom tá gente e o porquê que a equipe do pelerain recomendou aí depois que vocês põem o pendrive no aparelho vocês vêm aqui ó nessa nessa igrenaje aqui certo de né dar um resping aí certo nos ajustes do computador pronto apareceu o meu HD certo meu pendrive aliás de 32GB certo gente e a única coisa que vocês vão fazer vocês não vão fazer mais nada até aqui o USB certo vocês vão clicar aqui no install vocês não vão mexer com o ISO nem nada neste momento certo só vão fazer o que eu tô fazendo aqui no vídeo certo se vocês quiserem mais idioma vocês vêm aqui language certo e vocês podem escolher o idioma que vocês quiserem aqui para o ventoi certo tem português brasileiro aqui só que eu vou deixar padrão mesmo que isso aqui não venha ao caso agora vocês podem pegar tem o idioma do mundo todo aqui na lista certo é o mais completo que eu já vi certo mas eu tô deixando o padrão inglês mesmo né pra agilizar o vídeo aqui certo gente aí vocês vêm aqui certo lá e na hora que eu cliquei ali certo abriu uma página aqui no safari que eu fecho certo se acontecer isso contigo vocês fecham o navegador certo gente vocês vão aqui e clicam no install certo vai aparecer isso aqui certo se vocês querem né apagar tudo que tá no aparelho no pendrive de vocês certo porque vai apagar tudo que tá no seu pendrive e aqui dentro aqui gente vocês vão botar em caps lock igual tá ali no exemplo do lado a palavra yes né aqui ó yes tudo maiúsculo certo gente caps lock igual tá aqui se botar minúsculo não vai certo feito isso vocês dão ok se for se não for pendrive bootável vai aparecer essa opção já vai ser direto certo vocês vão aqui sim certo sim de novo e pronto e é só esperar o processo é rapidinho certo gente o que que acontece o seu pendrive vai ser bootável e ele vai poder ser explorado no windows aí certo gente pra vocês botar quantas ISOs vocês quiser aqui dentro dele então sim dá pra botar agora o pelenix né e dá pra botar também o check rain rain next também se vocês quiser e dá pra botar ISO de de configuração do windows dá pra botar ISO de formatação do linux tudo dentro desse mesmo pendrive agora certo gente então esse esse vento gente foi uma grande sacada da equipe do peleroy certo e vou aposentar meu rufus para sempre só vou usar esse aqui agora certo já apareceu ali vocês podem fechar aqui no x certo gente e agora onde a gente vai né deixa agora sair dessa pasta aqui eu vou agora no meu computador certo eu vou aqui nos lugares aqui do meu computador das unidades e tá aqui ventoi certo o meu pendrive agora virou certo uma compatição de dois pontos com o nome ventoi certo eu vou abrir ela e o que acontece aqui agora pra não corromper mais ISO né que a equipe do peleroy falou vocês vão pegar as ISOs aí do peleroy certo do pelenix e vão soltar aqui arrastar aqui pra dentro desse pendrive agora certo e aí a ISO vai ficar gente inteira certo por isso que ela não corrompe mais certo gente foi a solução que a equipe do peleroy arrumou aí contra os bugs do balena etcher certo e a gravação DD ali do rufus certo aí ó ficou a ISO ali dentro eu vou jogar aqui o check rain também é isso aí do 15.4.1 do 16 aí que eu soltei esses dias aí aquele rain next fodido lá vou jogar aqui só pra vocês verem também que vai certo gente porque na hora que eu der o boot lá vai ter os dois lá de opção pra gente dar boot lá certo e quem acha que o vento aí é só por aqui aguarde no boot ali do windows ali na hora certo vocês vão se espantar tá gente então vamos então vamos aqui continuar certo e vamos lá certo calma aí deixa acabar né que esse do rain next ele é bem maior né do que do pelenix né atual aí agora então vamos aguardar aí certo só tô botando isso aqui pra vocês verem como que o vento aí é cara então tudo quanto é ISO que vocês jogarem aqui futuro ou agora certo o seu pendrive ele vai poder fazer o boot lá no boot do windows certo gente então vocês podem encher aqui de ISO aqui até quantas ISO seu pendrive couber certo vocês podem jogar ISO aqui de instalação do windows do linux certo e fazer um pendrive inteiro com esse vento certo o seu pendrive agora é um formatador de imagens certo que vocês podem jogar ISO quando vocês quiser né agora vocês podem depois que vocês fizeram isso vocês podem fechar no x também certo já tá ISO lá dentro é o que importa certo gente como recomendado pela equipe do pelirain vocês tem que ter no mínimo 50% de memória de bateria no aparelho certo pra evitar qualquer problema certo gente e depois ter um cabo USB aí bom aí o meu já tá bem ruizinho gente tá todo emendado certo durecão mas é o único que eu tenho aqui certo o original e tem que ser cabo original paralelo não funciona tá gente novamente falando isso aqui né então gente vou parar aqui de novo o vídeo certo e vamos lá para o boot do Windows certo aliás não vou nem parar eu vou dar o boot aqui direto certo eu vou aqui em desligar ou reiniciar certo e vou clicar aqui em desligar certo o PC né ó o PC vai desligar o Windows agora certo tá desligando vamos em tempo real não tem problema não tem problema o vídeo fica muito grande eu gosto de máximo de detalhe possível e quem pular vídeo aí pular os detalhes os alertas que eu tô dando vão se fuder né cara é a palavra que eu tenho que falar não tem outra certo e aí aos coleguinhas aí que foi escrito do Toninho lá e tiver lá no grupo dele lá fala pra ele mandar uma ISO um PC bom pra mim certo se ele quiser que eu faça tudo num vídeo só que aí com muito prazer eu tenho um PC bom eu faço certo gente aí o Windows meu que não preciso mexer no sistema dele certo e tal e ela já vai iniciar já certo o Ventoy loading agora certo e aqui gente ó eu posso escolher certo entre o Pelenix e o Check Rain Rain Next lá porque eu joguei as duas ISOs lá certo então as ISOs que vocês tiverem aqui vai aparecer esse menu pra vocês escolherem a ISO que vocês quiser e ó gente ó tem uma porrada de função aqui embaixo aqui certo tem tradutor tem tem tool certo no Ventoy aqui tem um monte de coisa aqui pra vocês editar aqui certo o boot de vocês ao padrão de vocês aí certo mas aqui a gente tá interessado não é no no nesse porcaria desse Pelé Rain desse Check Rain Rain Next aqui não a gente tá interessado é no Pelenix né gente então a gente pode clicar certo ali na ISO ali do Pelenix ou então certo dá enter também no teclado que vai eu vou dar enter ó te bufa certo gente e aí o Ventoy nos permite que a gente inicie o programa em modo normal ou no modo Groob 2 certo que é o Groob Customizer do Linux certo que ele já tem integrado dentro dele certo gente então olha só como esse Ventoy é cara o Ventoy já tem um Groob Customizer dentro dele na hora que ele formata o nosso pendrive ele já deixa o nosso pendrive com compatibilidade com o Groob Customizer do Linux gente que é mais do que isso gente entendeu então entendeu porque também não poderia trazer esse vídeo ontem pra vocês gente olha aí eu tenho que fazer outro vídeo hoje trazendo o método mais atualizado do Peliren certo recomendado pela equipe oficial da ferramenta certo por essa nova ferramenta que eles recomendaram como boot certo gente então aqui quando eu fiz o Geo Break no meu aparelho eu botei no modo Groob 2 certo então eu vou continuar como Groob 2 mas o normal mod também funciona certo gente mas eu vou pelo Groob 2 que tá falando que pelo Groob Customizer que tem aqui de opção o Geo Break ele é mais completo certo que os bugs que dá ali o Groob tira certo gente então vocês vão seta aí pra baixo certo e vão dar enter aí no Groob 2 mod certo gente e agora é só esperar aquele processo ali do Pelenix certo já vai fazer o boot aqui certo e agora com suporte ao Groob também certo aí vai começar e olha só que rapidez gente foi muito fácil certo gente aqui certo eu vou ter que parar o vídeo aqui que agora eu vou ter que gravar pelo tablet da minha tia certo gente já volta que agora eu vou ter que conectar o meu aparelho ao computador pra continuar daqui certo gente pra vocês vai ser não piscar de olhos mas pra mim certo vai ser vai demorar a edição certo e vou ter que passar os vídeos do tablet da minha tia depois ainda pro windows certo pra depois jogar pro meu aparelho pra poder editar e trazer isso pra vocês então leva tempo e o povo aí o gado aí nervosinho e que não sabe esperar me reteando aí hoje sem saber que tem esse trampo aqui né pra quem viu o vídeo acha que é coisa de segundos né então vamos lá né gente pera aí que eu já volto tá aí galera ó tô com o Pelenix aqui certo a visualidade desse tablet da minha tia não é dos bons não certo ali tem Peliren SSH Shell Shutdown e Reboot certo e o meu aqui ó certo quanto aparecer confiar neste computador gente vocês tem que confiar certo senão o processo dá errado certo meu aparelho já tá olha só meu cabo USB que lindo que ele tá então é isso que eu falo cara o Tony Junior até que tava metendo sarrafo em mim enquanto eu falei dele aqui certo ele tá falando que eu não trago vídeo no dia pra vocês olha o meu PC certo meu PC como é que é antigo ó vocês viram a tampa dele outro dia que eu fechei toda arranhada toda preta certo e tudo se ele quiser apadrinhar um computador bom aqui pro canal e um cabo USB legal pra mim aqui eu tô precisando viu então estamos aí então estamos aí né gente já que ele tá assim já que ele tá falando que YouTube é bom tem que fazer o vídeo todo completo no mesmo dia então querido que a patrocínia gente aí certo olha lá gente já tá o cabo USB certo e o pendrive olha lá e o meu cabo USB já tá arrebentado lá na ponta também olha lá o durex tem durex aqui lá entendeu então tá uma alegria né gente então vamos lá gente o que tem que fazer vocês podem botar o aparelho de vocês em modo DFU direto ou pode deixar nesse modo aqui normal mesmo certo já não tem mais pelo RAM no meu aparelho certo e tudo eu vou aqui gente vocês vão clicar enter no pelo RAM ali ó no teclado ali vocês vão dar enter certo ó te bufa e aqui gente vai ter três opções pra vocês escolherem aqui deixa eu ver se eu consigo focar aqui né tem start options e switch né vocês vão gente pra baixo aqui ó na seta pra baixo aí ó no teclado de vocês pra baixo pra cima vocês vão descer até a opção três e vão escolher switch vocês vão dar enter certo nossa mas tá ruim aqui hein vocês vão ter a opção de rootfull que eu já expliquei no início desse vídeo certo quem viu o vídeo vai saber e tem a opção rootless o que eu falei gente o meu aparelho só é compatível com rootless tá mas o rootfull é o seguinte quem for compatível com rootfull dependendo do que eu já falei ali vocês vão dar enter no rootfull certo vocês aí vão descer pra opção dois depois certa options vão dar enter nela certo e vão ter que marcar que essa opção aqui como que marca as opções gente vocês vão pra baixo e pra cima certo aí o negócio vai estar tudo desmarcado e vocês vão aqui ó com o space do teclado certo vai ficar um asterisco ali vocês podem ver ó e vão marcar essa primeira opção create fake file system certo gente e vocês também tem que marcar opção 4 que é fazer em safe mod certo aí vocês vem aqui ó e clica o espaço lá certo e vai ficar marcado esse aqui é pra quem for fazer o rootfull tá gente não é o processo do meu aparelho e o que que acontece é que vocês a tecla então enter de novo e vai voltar pro menu inicial aí vocês já escolheram o modelo do geobreak de vocês já escolheram as opções aí do rootfull de vocês agora vocês vão dar start certo aqui tá escrito start ali vocês vão dar aqui ó enter e te bunfa foi certo só que aqui ó reiniciou meu aparelho não era certo deixa eu tirar aqui o meu aparelho aqui certo puxei o cabo usb pra ele certo agora ele já iniciou ali modo recovery né mas eu parei o processo quando não pode instalar isso no meu aparelho certo só tô falando pra vocês o que acontece aparece uma tela certo vai falar que o aparelho de vocês ali vai pedir o processo certo pra vocês clicar entra no teclado e botar o aparelho de vocês dfu vai aparecer o processo ali no computador ali a contagem pra vocês botar o aparelho de dfu vocês sigam que vai tá no pc ali certo gente e o aparelho de vocês quando tiver em dfu vai aparecer o símbolo aqui da maçã certo com o símbolo do check rein ali junto no boot da maçã ali certo e vai aparecer umas escriturinhas aqui no canto da tela o que que acontece logo em seguida seu aparelho vai ficar em toda em tela preta se não aparecer essa tela da maçã não tem problema certo que os métodos de jailbreak são diferentes aqui certo vai ficar todo em tela preta e vai aparecer que o seu aparelho está em download mod ali no computador certo aparecendo esse modo download mod vocês vão ter que esperar de 10 a 15 minutos certo para o seu aparelho completar o processo de jailbreak seu aparelho já vai reiniciar normalmente não vai precisar de botar comando nenhum certo o rootful no caso certo aquele que toda vez que vocês desligam o aparelho o aparelho cai justamente nessa tela é até bom estar aqui é o modo recovery certo vocês vão precisar sempre de estar fazendo esse processo aqui no computador certo gente agora vamos para esse aqui é só isso certo quem quiser sair daqui e voltar para o menu inicial vem aqui no ctrl mais c certo dá ctrl c vai aparecer um terminal aqui certo bash aqui e vocês vão botar o comando exit ex e t certo vai dar um exit tecliente certo que aí vai voltar para o menu inicial do pelerain caso vocês tenham feito algum comando errado certo novamente falando rootful vocês vão em pelerain enter no pelerain vocês vão em switch certo enter escolham rootful em cima enter vão na opção dois options vocês clicam enter marcam aqui a primeira opção com espaço certo vai ficar ali um asterisco lá vocês desçam até o a quarta opção aqui safe mod aqui vocês dão aqui espaço certo vai ficar com asterisco lá aí ficou com asterisco nos dois dois no um e no quatro maravilha vocês teclam enter e aí vocês clicam enter no ali ó no start pronto aí já tá ali ó waiting for device e vai fazer o geobreak de vocês certo esse é o rootful certo agora como que funciona né o rootless do meu aparelho o meu aparelho tá sem geobreak né gente tá sem geobreak vocês viram lá no vídeo lá na primeira parte lá que nem o pelerain nem tem mais nada instalado nele do geobreak na verdade né então como que faz eu já tô nessa tela aqui eu tenho que sair dela certo como que eu faço pra sair dela aqui ó ctrl mais c certo ctrl c aqui esse comando que eu falei ontem lá certo gente no canal lá de noite lá que ninguém ligou pra esses comandos aí certo deixa eu botar aqui ctrl c apareceu o bash 5.0 agora sim e eu vou dar exit certo pra voltar no menu inicial lá certo exit exit ó tibunfa certo aí voltou lá agora eu vou conectar meu aparelho no cabo usb aqui de novo certo né e tá conectado aí certo ó conectou e ficou naquela tela ali certo que eu já tinha executado ali o início do não tem problema não tá perdido o aparelho certo eu ter cancelado ali antes de fazer o problema é se eu já tivesse dado boot direto né aí o negócio pegaria né que é fazer um rootful que não é compatível com o meu aparelho né então tá aqui meu aparelho certo tá ligado aqui não tem problema entrar nessa tela não tem problema certo vocês estão aqui aí vocês vem aqui certo impelir vocês vão dar enter no teclado no menu inicial certo vocês vão descer até a terceira opção switch ali certo vocês vão dar enter e vocês vão na opção de baixo rootless certo aqui ó tocaria eu apertei errado né vocês vão no switch certo e vocês vão descer rootless desculpa gente o tablet da minha tia é inferior o meu né cara um android fudido né e aí vocês já marcaram o rootless vocês vão na opção 2 options certo gente e aqui aqui tá uma coisa vocês vão ter que marcar quatro chaves aqui a debug já tá marcado pro padrão vocês vão ter que marcar a verbose então vocês tem que teclar aqui ó espaço certo no modo verbose vocês vão ter que descer aqui no safe mod certo vocês vão ter que dar espaço aqui também no safe mod certo certo aqui ó vocês vão ter que ir ali em serial também ali na quarta opção e marcar ela também caso vocês já tenham geobreak e queiram fazer desfazer o geobreak vocês podem clicar aqui também marcar o force reverte aí vai tirar todos todos os vestígios de geobreak no seu aparelho foi isso que eu fiz que não ficou vestígio de geobreak nenhum no meu aparelho certo então esse force reverte que tá aqui é pra desfazer o geobreak já aguardem isso certo gente e aí gente vamos lá já fiz isso daqui certo e agora o que eu vou fazer vou dar enter certo marquei as quatro opções maravilha dei enter agora tá ali o start ali que é a opção 1 eu vou dar enter nela certo tibunfa e agora tá aqui certo corred for dfu mode pra mim teclar enter certo pra botar o aparelho dfu mode agora gente vai complicar porque cara minha mãe tá longe daqui minha tia hoje é o aniversário dela certo eu vou botar meu aparelho dfu aqui certo com o aparelho aqui na cama aqui infelizmente aí vocês tem que seguir o processo aí certo vai ter uma contagem numérica e vocês vão ter que fazer o o dfu manualmente aí é aquilo que eu falo de iphone wiki lá tem o o tutorial lá de como põe o aparelho em modo dfu lá certo com a tela preta tá gente essa aqui ó tanto é que essa aqui não é recuper o dfu porque ele tá falando que precisa apertar enter pra entrar em dfu então isso aqui não é dfu tá gente novamente falando isso aqui já deu problema no meu grupo vocês sabem disso e eu vou falar isso aqui o resto da vida certo gente então pera aí certo não vou nem parar o vídeo vocês vão ver que eu vou deixar o vídeo na cama aí certo vou dar enter ali no teclado certo e vou botar em dfu agora dois um aí beleza vou fazendo a contagem aqui certo gente já vou mostrar aí o vídeo pra vocês de novo calma aí tá gente 7 6 5 4 3 2 pronto foi olha lá agora ela foi o dfu vai dar um monte de erro ele é normal e o aparelho já tá telão preto e agora certo vai entrar na tela da maçã e aqui gente olha a tela do check rain escrito pongo os na tela certo tá aqui que eu quero chegar pra vocês ali gente tá escrito ali ó found pongo os usb device aqui é que vocês vão fazer o comandinhos agora certo o povo achava que ia executar alguma coisa nessa tela aqui só lá travou nessa tela não viram o vídeo que eu falei lá do ctrl c lá ontem né mas enfim estamos lá né agora ó tecla ctrl e a tecla c é o comando de copiar colar certo só que esse é o comando só de copiar certo gente ctrl c aí certo no computador e apareceu o bash 5.0 aqui embaixo o que que vocês vão botar gente o comando palerain certo p a l e r a e no lugar do i vocês vão botar um certo igual escreve mesmo o nome da ferramenta e o n só isso mais nada certo vocês não precisam botar mais comando nenhum é só botar palerain certo e tudo minúsculo tá gente no p inicial não é maiúsculo não certo olha lá joguei palerain lá beleza joguei palerain vou dar enter agora certo deixa eu ver se eu tô no enter mesmo beleza e pronto e olha só a tela do meu aparelho olha lá o terminal já começou no meu aparelho ali certo já começou no meu aparelho e agora ele já apareceu que tá aguardando meu aparelho dfu mode de novo certo então ali ó já foi na tela da maçã e vai ficar no cabo USB provavelmente de novo certo gente vamos esperar aí pra vocês verem vamos lá eu não tenho aqui ó tá vendo ela já tá botando meu aparelho dfu automaticamente olha lá tá vendo vai pra cá pra tela do cabo certo então vamos esperar aqui o aparelho né coisa mais linda do mundo ele vai ligar né do modo normal e vai entrar em dfu depois logo em seguida de novo certo gente estou fazendo em tempo real aqui ó olha lá tá lá certo o aparelho ficou numa tela preta infinita certo vamos agora esperar e tá ali e já foi pro cabo de novo pronto agora a gente tem que apertar enter e botar em dfu de novo então a gente vou ter que botar só tenho duas mãos não tenho três pra segurar e fazer ao mesmo tempo não certo gente vou dar enter aqui vou botar em dfu de novo pronto agora vou seguir as contagens certo gente calma aí 3 2 1 0 solto o power lá beleza que o meu é o modo é o meu é diferente do povo aí certo beleza e aí gente já bom gente o terminal lá já reconheceu certo não sei porque que o vídeo estopou né acho que acabou a memória da parede da minha tia e tá aqui certo aí ficou nessa tela com boot e agora pongo os o que que eu faço agora pro meu aparelho que já tá com o geobreaker do peleão é sair dessa tela agora e sair desse boot infinito bom apareceu isso aqui boot em pongo os certo espera um pouquinho certo se aparecer alguma coisa ali embaixo ali né se não aparecer nada por 30 segundos vocês tem que esperar certo e aí vocês esperam um pouquinho vocês vão ter que botar um último comandinho ali certo mas é exatamente o outro comandinho bem simples também tá gente bom não apareceu nada é isso o aparelho ficou nessa tela maravilha vocês podem dar o ctrl c agora no teclado apareceu bash 5.0 maravilha vocês vão botar agora o comando pelerain de novo certo tudo minúsculo pelerain certo pelerain aqui e vocês vão botar um espaço simples certo vocês vão botar tracinho sinal de menos certo e vão botar a letra m certo e vão dar enter aí o que que acontece já vai sair certo o meu aparelho deu uma mensagem que o meu aparelho foi desconectado do computador e já deu um boot nele ali certo e agora meu aparelho vai ligar normalmente não vai entrar mais em recovery mode não importa se eu desligar ele certo e tudo então gente já vou mostrar que o aplicativo do pelerain já vai estar no meu aparelho tá lá aparelho iniciou certo eu não posso desconectar ele com o cabo usb e olha só que já está na tela do meu aparelho ali gente olha que já está ali gente vamos lá aqui ó eu tenho que mostrar pra vocês aqui certo nem precisou dos 30 segundos ó de vez em quando a gente precisa e outras não na hora que eu clico pelerain aí rootless com sucesso no aparelho certo gente então é isso daí o processo cara muito fácil aí como que eu tiro agora o pelerain caso bugue aqui algum dia alguma coisa aí gente é o seguinte eu vou voltar lá no início certo vou dar o comando exit ali naquele terminal certo e vou dar enter ali olha lá voltei lá no início certo aí o que acontece eu vou chegar aqui no modo ali certo vou dar enter no pelerain vou na opção 3 switch ali vou escolher a opção rootless normalmente certo vou dar enter vou na opção 2 options certo e vou marcar aquela chave terceira ali certo olha force reverte certo vou clicar nela ali vou dar espaço nela certo vou deixar meu aparelho ligado aqui pra vocês verem que o pelerain vai subir dele certo e vou dar agora aqui ó enter pra sair aqui certo dei enter e agora vou dar start ali ó dei start tipo meu aparelho já foi pro limbo certo olha lá device desconectado certo e tudo agora é só esperar olha lá apareceu a tela ali do cabo certo tá pedindo pra me botar em dfu mode certo gente então o que eu vou fazer vou dar enter e vou botar em dfu pera aí que eu já venho aí certo ó vou dar enter certo dfu agora calma aí gente certo ó 3 2 1 beleza solto vamos lá e vamos manter no home agora certo 7 6 5 pronto foi apareceu ali escrito checkmate ali certo gente no processo não sei porque o tablet da minha tia tá parando os processos cara é uma lamentação do caralho pronto apareceu nessa tela aqui gente o que eu posso fazer e vai ficar nesse negócio aqui found pongo usb device certo depois dessa frase aqui ó pongo usb device conectado e found pongo usb device o que que acontece ctrl c certo ctrl c apareceu o terminal certo e eu vou agora dar aquele pelerin traço n certo olha o pelerin certo olha o pelerin certo menos né menos n esse é o geobreak root certo gente eu vou dar enter agora e meu aparelho vai voltar em normal mod na hora que ele rebutar aqui apareceu a mensagem lá de aparelho desconectado do geobreak maravilha que a mensagem vermelha não é erro é normal e o meu aparelho vai reiniciar aqui já não vai estar mais com o pelerin nele certo gente vamos lá vamos esperar ele começar aqui agora certo olha lá tá na tela da maçã e ele vai ficar sem geobreak agora tá aí certo rebutou certo aqui o aplicativo do pelerin tá aqui ó certo no aparelho você já podem deletar ele que já tá sem o geobreak certo apagar app certo aqui ó às vezes ele some até sozinho certo gente aqui só tem a opção de remover da tela de início mas você só botar aquele comando lá que eu falei lá no início e ele some certo é que ele não sumiu e bugou agora mas o comando é aquele lá se ele não sumir é só executar aquele comando lá de novo certo que ele reverte mod lá caso vocês não tenha sumido vocês podem marcar as outras quatro chaves lá junto e ele some esse aplicativo do pelerin aí certo aí vocês desfaz o geobreak de novo pra vocês poderem dar formate como é que se fala restore root fs no aparelho certo gente então é isso aí o geobreak não tem mais processo é só isso certo gente eu falei os dois o full certo e o rootless aí vocês usam o que vocês quiser certo gente na descrição do vídeo vou deixar toda a página certo o atalho indicado aí pelo e o programa de boot agora ali do ventói certo indicados pela equipe oficial do pelerin certo gente e é isso ficamos com Deus e até a próxima se Deus quiser é gente eu falei lá no tablet da minha tia fiquei todos até a próxima se Deus quiser mas não é até a próxima se Deus quiser não eu esqueci de uma parte ainda né gente esqueci da parte fundamental o aplicativo do pelerin tá aí no aparelho certo e tudo eu refiz o processo aqui certo gente o que vocês vão fazer vocês vão abrir o pelerin aí certo vocês vão clicar aqui gente na opção install certo e vão deixar o terminal aqui dentro esperar o terminal fazer certo gente eu vou fazer esse vídeo aqui porque na hora que aparecer a mensagem aqui eu vou parar a gravação enquanto meu aparelho dá respiro e eu volto certo vou clicar no install no install aqui gente ó e vai fazer o download do bootstrap todinho aqui no aparelho certo gente do geobreak download bootstrap ponto tá certo e tal ó lá ó download sileo pelerin repo certo pelerin strap repo que veio meu canal o meu vídeo ontem sabe certo vamos lá né vai instalar o geobreak todinho no meu aparelho agora certo vamos lá ó preparando o bootstrap instalando os paked certo as tweaks e tá aqui respiro agora certo gente agora eu vou pausar o vídeo porque assim que meu vídeo ficar pronto aqui certo eu vou dar respiro no aparelho certo gente deixa eu só fazer uma coisa aqui né tirar o não perturbe aqui pra me receber a notificação que né o meu vídeo já caiu na fototeca né pra poder dar respiro aqui e voltar com o final aqui pra vocês certo pronto gente junto agora claro que eu acabei de dar respiro no aparelho olha que apareceu na minha área de trabalho com o Cileo né gente só que cadê o Substitute gente porque esse geobreak rootless aqui ele não é completo certo gente ele é só rootless ele não crasha o aparelho recovery mode entendeu então o Substitute cara ele não instala certo se você quiser instalar o Substitute vocês vão ter que instalar manualmente pelo Cileo Nightly certo ele tem 18 coisas aqui pra atualizar certo aqui vocês cliquem em permitir certo gente vocês vem aqui pacotes aqui tem 18 atualizações aqui vocês vão clicar em atualizar tudo certo e deixa eu ver uma coisa aqui né se tem aqui o Substitute né pra instalar aqui deixa eu ver lá o CTF essentials né deixa eu ver lá embaixo lá lib não sei o que lib não sei o que deixa eu botar em ordem alfabética né gente por nomes que aí eu vejo se tem o Substitute realmente ou não né agora tá pro nome vamos ver no S aqui certo realmente gente o Substitute não tá instalado certo Cileo Nightly Snap Util Sudo e System CMDS então sim gente esse aqui não tem instalação de Substitute nele certo vai ser só é o o Cileo mesmo certo e no caso o aplicativo do Pelerin mas já acabou aí não porque se vocês forem adicionar tweak no Cileo vai aparecer o erro que vocês não tem permissão de leitura e escrita então o que vocês vão fazer vocês vão no Pelerin certo depois que vocês deram o install não vai aparecer mais o botão de install só vai aparecer o botão tools aí certo gente vocês vão clicar nesse tools certo e vocês vão dar aqui dual certo quanto vocês clicar em dual vai fazer tudo que tá aqui escrito aqui em cima aqui ó vai ativar os tweaks do GeoBreak vai dar respreen no aparelho vai ativar as pastas internas do sistema root vai te dar permissão no root de leitura e escrita e vai limpar o cachê vai reestruturar os cachês dos aplicativos do GeoBreak no aparelho de vocês então esse dual aqui faz essas cinco funções aqui em cima certo gente então eu não vou clicar aqui já que ele vai dar respreen no meu aparelho eu não vou ter como gravar o vídeo pra vocês certo aí eu vou dar um stop aqui de novo certo enquanto eu dar o dual eu volto com vocês aqui certo gente pronto gente agora pra finalizar o processo GeoBreak já deu o dual certo vamos ver se apareceu o substitute não então não tem substitute mesmo GeoBreak rootless não tem só tem o full rootless depois que vocês desligar o aparelho vai crachar o aparelho de vocês na tela do recovery esse aqui apesar de não ter o substitute ele não cracha o aparelho de vocês na tela do recovery enquanto vocês desligar o aparelho certo então o rootless é bom por causa disso certo e aí agora a última coisa depois que vocês já foram no dual de aula certo vocês vem aqui nos pacotes aqui embaixo certo no cileo e vocês vem aqui gente na opção atualizar tudo certo vai ficar tudo aqui em fila certo e tudo e vocês vão clicar aqui em confirmar certo gente agora vai instalar todas as atualizações aí certo os pacotes essenciais aí principais aí certo do GeoBreak e tá aqui vou dar e clicar em concluído pronto e agora é só vocês adicionar os repositórios de vocês e as tweaks de vocês gente lembrando tem muita tweak incompatível com o iOS 15 e iOS 16 hoje em dia no mundo certo como eu falei para vocês outro dia são 12 bilhões certo aí de tweaks do GeoBreak com o B de bola certo 12 bilhões certo e o tanto de iOS que tem antes do iOS 15 do iOS 1 até o iOS 14 a grande maioria para essas versões do iOS então muito cuidado que vocês vão botar no GeoBreak de vocês que pode crachar aparelhinho aí certo e ó eu não me responsabilizo certo no caso do Rootful é pior no caso do Rootless aqui não o aparelho liga normal certo só vai crachar mesmo é o GeoBreak não vai funcionar mais aí vocês vão lá no terminal põe aquele comando lá do meio que eu falei lá certo que tira lá certo o GeoBreak ativa as outras chaves se o o Pelérain não sair da tela do aparelho de vocês e é isso agora o o o Rootful que clona ali o sistema ali do arquivo file system ali certo e que instala o substitute ali e tudo ali que cracha o aparelho de vocês em recovery mode esse daí vocês tem que ter mais cuidado porque se crachar o GeoBreak vai crachar o bootloop do aparelho certo gente então deixo esse aviso para vocês agora sim espero que gostem até a próxima e se Deus quiser vídeo completo tá gente